As duas da manhã bateram na minha porta Vai dar lancha, falou assim, o Dante tá vindo A bolsa da rei estourou Estamos cá Coisa do respirar, né? 5 e 15 da manhã, graças a Deus a gente chegou aqui Saímos 2 e meia, 3 horas da manhã de Ribeirão Preto Galera, uma chuva que Deus mandava, uma chuva forte Um vento gelado O Du trouxe a Ri com a minha mãe na caminhonete E viemos eu e meu pai E eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem Pra vocês verem que a mãe, ela sabe exatamente a hora que o baby vem Ontem a Ri, ela arrombou toda a mala do Dante Ela deixou tudo preparado Ligou pra mãe, né mãe? Ligou Ligou pra minha mãe 10 horas da noite Falou, mãe, coloca o celular do lado porque eu acho que o Dante vem E essa semana, semana passada, ela perguntou pra Bela Ela falou assim, Bela, você sabia a hora que ele vinha? Que hora que ele vai vir? E a Bela falou, rei, fica tranquila Que mãe sabe a hora que ele vem, né? E aí as duas horas da manhã Meu pai bateu na porta, a gente se arrumou E detalhe Assustou Nossa, eu quase que veio pra trás A minha mãe me ligou, era meia noite Aí eu já comecei a tremer Eu falei, ó, é o Dante Aí ela falou assim, Gui, esqueci de colocar o pão pra crescer Eu falei, nossa, ela me mata do coração Duas horas da manhã meu pai bateu E aí eu e meu pai foi atrás de abastecer o carro Que ontem minha mãe fez o cabelo E esqueceu de levar o controle do portão e ficou pra fora Pra não deixar ela esperando Eu falei, amanhã eu abasteço O Dante, ele só vai vir na quinta-feira Nós estávamos convictos que ele vinha na quinta-feira Galera, fiquei sem combustível E aí eu e meu pai, graças a Deus, achamos um posto ali em Ribeirão Na madrugada, abastecemos e viemos pra cá Ela teve a paciência, olha que calma Ela fez café Minha mãe fez café pra vir pra maternidade E já secamos o café inteiro E que legal, né? Eu nasci nesse hospital O Noah nasceu nesse hospital E agora o Dante vai nascer nesse hospital Estamos aqui na torcida Pedimos também aí que vocês Fiquem na comunhão Emanem aí energias positivas na torcida Orem pra que o Dante venha Com bastante saúde Orem também pra Rê Nesse momento também, né? E eu vou atualizando vocês aqui, galera Convido a todos desse vídeo A estarem indo pro nosso Instagram também Que lá eu consigo colocar todas as coisas simultaneamente, né? Então, arroba casalcote Quem não segue o casalcote aí, sigam a gente E lá eu vou colocando todas as coisas simultaneamente Pra vocês saberem certinho O que tá acontecendo Bom, não vamos arredar o pé daqui Enquanto o Dante não nascer Não, o horário de visita Hã? O horário de visita é duas horas da tarde É duas horas da tarde Olha aí, vê ele Não, nós não vamos arredar o pé daqui Antes de ver Não saímos daqui sem ver o Dante Não Aí eu acho Ó, que engraçado, né? O Noah também bateu na porta às duas da manhã O Dante bateu na porta às duas da manhã O Noah nasceu uma e alguma coisa E eu tô achando que o Dante também vem no mesmo horário Já também falar pra vocês A Rê tá mandando mensagem pra nós Tá tudo bem Agora ela tá fazendo os exames pra ver O batimento cardíaco Porque a bolsa dela estourou Do Dante A questão das contração E tá esperando a dilatação, né? A dilatação É, acho que é dez dedos, não é? Você não lembra? Não lembro Acho que é nove dedos Acho que é nove dedos, né? Bom, tá esperando toda a dilatação Não lembro Não lembro, eu também não lembro Tem uma diferença aí que você não falou A Bela chegou com cinco dedos A Bela chegou com cinco dedos Mas não tinha estourado a bolsa A Rê já chegou aqui com a bolsa estourada Então, entendeu? Essa é a diferença Estamos aqui na expectativa E vamos ficar aqui orando pra que tudo dê certo A dona Florinda tá cansada Porque ela não dormiu, gente Ela ficou até meia-noite comendo chips Até uma hora Até uma hora comendo chips Até uma hora A hora que ela deitou A Rê Tocou Tocou E eu falei pra ela Pra ir dormir Descansa, né? É E você sabe A gente tenta Se preparar pra essa hora Mas eles surpreendem a gente A hora que a gente menos espera Eles falam assim Agora eu quero sair Não é verdade? Tudo no momento E na hora dele E de Deus É eles que escolhem Então é isso, gente Bom dia Boa tarde Boa noite Não sei que hora Que vocês estão vendo esse vídeo Fiquem com Deus E mais tarde Voltamos com os mais notícias Tchau, tchau, tchau